Quais são as dicas que a gente pode dar para o pessoal de casa para essa diversão em família? Porque nós temos que preservar a fase de criança. Criança tem que ser criança, eles não tem que ser adultos. Criança. Como fazer isso? Uma das coisas que é uma dica imprescindível, que eu acho que todos os pais têm que fazer, é exatamente o tempo de qualidade com a criança para ele. É aquela coisa, eu vou sentar com você agora, vou ficar 15 minutos, são 15 minutos para ele. Não é 15 minutos pegando o celular, nem vendo o futebol, nem conversando, resolvendo assuntos de casa, nem com o celular na mão e nem com o outro fazendo, aham, tá bom, tá, tá, aham, legal comigo, ok, tá, aham. Não é isso, é os 15 minutos, que seja num dia, 15 minutos para ele, é 15 minutos para ele, igual o pai. Ele vem para casa, vai dormir, vai jantar, então peraí, agora deixa eu tirar o meu terno, deixa eu tirar a minha roupa, deixa eu sentar com ele, deixa eu estar dispensando o tempo para ele. E não só o pai, como a mãe, como exatamente escutar, e é aquela coisa, não só pegar e dar para a criança alguma coisa, é ouvir também, é onde tem individualidade, como o pastor falou, que é muito, muito importante ser vista. Qual que é a necessidade de cada um, filhinho, o que você está precisando, o que você está precisando, escutar um pouco esse vídeo, dedicar-se um pouco a ele. Esse tempo de qualidade dado, não precisa dizer, ah, mas eu não tenho tempo, eu estou pedindo uma manhã inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro. Não, que seja 10 minutos, 15 minutos por dia, um final de semana, a gente não dedicado a eles, é o suficiente, a criança realmente já tem que se ver útil, ela tem que se ver amada, e esse tempo, ela tem que ver. Aceita pelo próprio pai. Valorizar aquilo que a gente estava falando também, da questão, às vezes você fica pontuando as coisas erradas, né? Isso a gente vê muito, tipo, está tudo certo, está tudo bem, e aí de repente derramou, na hora da brincadeira derramou, e aquilo vira um escarcel, né? Isso aqui é um vaso, não, não tem problema, não, isso aqui é um vaso da casa, é uma coisa mais importante que eu vou fazer. Isso, né? Então, a importância de você valorizar a criança e todas as habilidades, todas as competências que ela teve, porque ela não vai ser perfeita em tudo, não existe ninguém perfeito, né? Mas ela vai ter habilidades muito bem desenvolvidas, e você vai ter que incentivar isso aí. E eu acho que isso é muito importante, e a brincadeira, entre os pais, às vezes ela não vai estar, igual o Breno, aqui mais velho, que você vai dizer, então o que você está precisando? Ele não vai responder, né? Na idade menor, é através da brincadeira que você sente as necessidades, do lúdico, interessando essa necessidade. Nas férias do ano passado, nós fomos para a rua com os quatro, brincar de roubar a bandeira. Brincadeira antiga, você quebra um gadá, abre, põe no lado, cerca, põe no outro, risca no meio e corre. E a gente foi brincar de roubar a bandeira com os meninos na rua e as gêmeas, dois anos e oito meses também, ali, para lá e para cá, com eles. Alguém uma vez disse que a vida tem muito mais chance de ser feliz na simplicidade. Sim, eu não sei. Rapaz, não teve outra brincadeira que eu tive com esses meninos, nesse tempo todo, que fez tanto efeito deles na questão dessa roubar a bandeira. Já sentei várias vezes no PlayState, já fui de PlayCenter, já fui assistir filme de cinema com esses meninos, já fiz um tanto de coisa sofisticada e cara. Mas o tal de roubar a bandeira marcou baratíssimo. Um galho de árvore arrancado da calçada, assim, colocado, riscando o chão com a pedra que eu achei. Mas é o mais importante. Uns 50 segundos ou quase uma hora correndo, que você corre, tem que pegar o galho e voltar para a bandeira sem ser encostado. Esse negócio gerou um... Eles querem brincar de roubar a bandeira agora lá, na garagem da casa lá. E todas as vezes que a gente sai, fala, pai, roubar a bandeira. Então, essa brincadeira, ela me marcou em termos, assim, Deus me dando um toque também, assim, acende, respira, olha, vê alguma coisa. Um simples, na simplicidade. Mas o mais importante é a interação, né? A interação com a família, de estar todo mundo junto. Essa é importante. Quando eu falo brincar, né? Às vezes você coloca a mãe, a mãe fala, eu brinco. Ele brinca, sozinho, né? Sozinho. Aí ele não gosta de brincar de dominó ou de coisa. Lógico, ele está lá sozinho, ele vai brincar. A presença do pai, a leitura também, né? A presença do pai interagindo, dos pais, né? Interagindo e fazendo aquele brinquedo. Ver diferente sobre aquele brinquedo é muito importante. É 3, 2.